O que vai mais falar? Meu Deus do céu! Nada dá certo! Não dá isso! Vai! 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 Ele não tem que carta. Ele não acaba! Vai! Ele não é bastante! Não tem que ehrlichAR! Ele não consegue matar! Ele não consegue matar! Ele não consegue matar! Ele está ativado! Ele não quer mais! Ele não quer mais! Ele não quer mais! Pra que que eu fiquei nesse lobby lagando? Deixa eu pegar um look de doze aqui. Super difícil. Olha lá, meu carinha fica duro. Top. Ah, só deixa eu testar um negócio aqui rapidinho. Ah, tá, tá. Era só pra testar, só. Só pra testar. Esse daqui então. É divertido e balanceado que se fala? Mano, esse tem que ser o COD com as armas mais quebradas de todos. Sério. Toda classe tem alguma arma que é muito quebrada. Ou várias. E sabe o legal? A única classe que tá, entre aspas, balanceada é a classe das snipers. Esse COD tem as piores snipers de todas. De todos os CODs. Sei lá. Mas o resto das armas tá... Balanceadíssimo. Confia. Eu tava pensando em pegar a damasco, então eu tenho que pegar a camuflagem em todas as armas. Hoje eu vou simplesmente desligar meu cérebro. Na moral. E aí? Boa. Literalmente jogando no modo fácil. E é só isso que tem, sabe? É só isso que tem nos logs. Ai, mano. Esse, sem dúvida nenhuma, é o COD mais quebrado de todos. Nossa, só vai, mano. Só vai, velho. Zero atividade cerebral. Sabe o que é legal? Nesse ponto, todo mundo já upou as 12. Mas os caras continuam usando. Por quê? Porque é simples. É a coisa mais simples do universo. E por mais que esse COD esteja totalmente quebrado e que meu cérebro esteja desligado, esse é um dos melhores CODs que saiu nos últimos tempos. Ele tá me lembrando bastante da época do MW2. Se eu estiver falando meio mole, é porque eu tô meio anti-alérgico e tô mole, literalmente. Sério. E toda partida é isso. 12. Essa playlist das House é só 12 que existe. Ninguém joga de arma normal. Mas sim, eu disse arma normal porque 12 não é uma arma normal. É um nuke. É um nuke essa 12 aqui. Dá pra, literalmente, eu sair andando assim. Sem pensar. Tipo, tá me lembrando muito a época do COD MW2. Porque lá, todas as armas eram quebradas. Do lado, caralho. Por que esse filho de uma puta capela aqui, mano? Ah, tá do lado, caralho. Aí sim, mano. Você tá brabo mesmo, hein? Porque na época do MW2 era literalmente igual esse COD aqui. A única diferença é que lá, Sniper também era quebrada, né? Aqui não. Aqui não. Não. Sniper, não. E por aí vocês veem como que eles curtem Sniper, né? Pra deixar todas as armas tão quebradas assim. E só Sniper toda torta e lenta. Então, é. Isso quer dizer alguma coisa, né? Sim. Meu Deus do céu! O que? É literalmente todo mundo de 12, mano. Todos. O que é isso? Me atirou. Nossa. Sério, mano. Só olha pro feed. Só 12. Só 12, cara. Acho que das house virou oficialmente a playlist de shotgun only, tá ligado? Ultimate, como vai? Meu Deus. Cara, esse escudo tá bugadaço. Eu atiro no cara de frente, não conta, tiro. Top apenas. Pois é, cara. Eu sou... Eu sou... Eu estou... Eu sou... É isso. O teammate tá como? Inspirado aqui. Só vai. Mó vibe. E aí, galera, de boa? Zero atividade celebral, velho. Zero. Uou. Uou, skill, skill. Uou. Eu jogo muito. Ai, ai, velho. As pequenas coisas da vida. Aham, aham. Nossa. Você tava atirando antes, né, mano? É, então. Pois é. Eu ainda tô pensando se eu vou realmente pegar a damasca ou não, porque, caraca, tá muito demorado pra upar as armas e pra pegar as camuflagens. Tá fácil, né? Assim, tipo, com essas arminhas, mas... Meu, não dá pra acreditar nessas skills que ela pega. Cara, parece que eu tô jogando hardcore. Meu Deus do céu. Aí sim, mano. Tchau, tchau. Tipo, é uma parada que é tão... Sei lá. Não dá pra explicar, não. Não adianta os caras atirarem primeiro. Isso porque eu não tô nem tentando, nem um pouquinho, assim, tipo... Ah, ainda pegou um colátero agora no final. É muito quebrado, é muito quebrado. Chega a ser engraçado. Risada de vilão psicopata foi essa que eu mandei, mano. Efeitos colaterais de jogar COG. Isso porque eu não joguei com aquela automática, mano. Que eu tinha testado com os bots lá. Pelo amor de Deus. Aquilo é... É um negócio, assim, que tá em outro nível. Se essa daqui é a pelona, aquela... Essa daqui é... É. Aí você pensa, um mapa desse... Não é pra jogar de 12, né? Você está enganado, meu amigo alado. Você está enganadíssimo. Ah, colátero, né? Hum, interessante. Tenta pegar um colátero de sniper pra você ver. Desgraça! E aí, man. Espera aí, vai passar a partida inteira lá em cima. E eu vou de peito aberto pra... Eu sou um animal. Eu tô com muito sono, mano. Tá gostosinho de gravar esse vídeo, não sei por quê. Será que é porque eu tô jogando com uma arma que não precisa pensar? Talvez. Talvez sim. Tenho alergia a ácaro, tá ligado? Eu fui querer pegar uma coxa que tava há muito tempo no guarda da roupa. Pra quê? Às vezes eu penso que meu QI é negativo, mano. Aí eu confirmo. Segura aí pra mim, mano. Obrigado. E aí? Muito obrigado por segurar minha faquinha. Agora devolve aí. Valeu. É isso aí? Difícil. Tá fácil, tá fácil. Difícil. Hahahaha. Tchau, tchau.